Toma um banho de lua, fico branca como a neve Se o luar é meu amigo, sem surar ninguém se atreve Mas até posso sonhar contigo, oh, luar tão cândido Sob um banho de lua, numa noite de esplendor Sinta a força da magia, da magia do amor Mas até posso sonhar contigo, oh, luar tão cândido Um tim tim tim, raio de lua, tim tim tim